Fala galera, beleza? Moral dinheiro na área, fechamento semanal começando, né? Aqui tá uma tranqueira? Tá. É uma cesta de respiro? É, tá bom. E olha lá, hein? Quem tá acompanhando lá a plataforma de day trading, eu acertei basicamente os volumes aqui de mini índice e mini dólar, hein? Passei pertíssimo ali sobre um dia sem volume, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso no vídeo direto aqui depois do fechamento semanal, lá na plataforma de day trading, tá bom? Lembrando que você pode também virar membro do canal, botão tá aqui embaixo ou no link na descrição, lá pela Hotmart. Você pode me seguir no Instagram, arroba o Pai Peter e claro, entrar no Telegram também na descrição, link aí gratuito pra você fazer parte do Telegram, tá? Alguns vídeos no dia de hoje, um sobre ois, um sobre gafisa, aéreas, né? Selic, assistam, importante. Vídeo no canal 2, sugiro que vocês assistam também aqui sobre MXRF11, tá bom? Não deixem de conferir. Vamos lá, vou dar um giro rápido aqui porque não tem muito o que falar de cripto e só alertar para oportunidades, né? Nosso Bitcoin cai 5% no dia de hoje e 5,37% na semana, né? Nossa Ethereum cai aqui 5,42% hoje e 5,05% na semana. Nossa Solana cai 3,23% hoje e 8,43% na semana. E nossa Cardano cai 3,20% e 8,07% na semana. Fazendo assim, então, a duplinha continuar junto, né? Ethereum e Bitcoin, Solana e Cardano, tá bom? Mundo cripto, a gente acompanha um pouco mais lá na área de membros. Vou só passar por essas quatro mesmo. Atenção para a aposta cripto, hein galera? Para quem já tem, não acho que deveria comprar mais agora, a não ser que queira realmente se expor um pouco a mais. Para quem não tem a aposta cripto, momento de compra. Abram os olhos, tá? Enfim, vamos lá para o mundo B3. Deixar o like já? Enfim, tá? Mini índice, semana de 2.400 pontos de queda, né? 2,37%, 2,27% de queda na semana. Para um dia de hoje que, olha lá, hein? Vou até comentar a operação que eu fiz aqui, óbvia, no dia de hoje lá na plataforma. Mas chegou a bater 1.200 pontos de alta. Voltou aqui agora para 500, tá bom? São 0,53, só um leve respiro. Que não salva a semana. Não deixa uma semana apontada para o alto, não deixa nada, tá? Mini índice aí, leve e alta. É só um respirinho mesmo de baixo volume, segue o fio, tá? Dólar, 0,24 de queda. Quando nós olhamos a semana do dólar aqui, fica 0,41 de queda. Ou seja, não foi uma super semana também. Se comparado à semana do índice, foi bem melhor, Caetano. Era bem melhor, tá bom? Então, índice sobe, dólar cai. Mas a situação está severa ainda, tá bom? O IBR 3 lá no 1,33. Já fechou ali com 16,35% de queda. Fechando uma semana com uma devolução de 33,83% de queda. Já falamos exaustivamente sobre oi nos vídeos de oi aqui do canal. 80,39 milhões de volume. Até que um bom volume, né? Começa um março aqui tomando um tropeço, né? Realmente, mas realmente mesmo, né? Lembra o começo de fevereiro, tá bom? E aí vai de cada um ficar sonhando com altas, é claro, né? Se for sonhar, só não tire o pé do chão, pelo amor de Deus. Não danifique o seu patrimônio, tá? Mas aqui temos uma linha de tendência de alta mais ou menos formada, bonitinha, simétrica, tá? Atenção aqui para futuras altas do ativo, com possíveis boas notícias. A situação não está fácil. A reestruturação está em pleno vapor. Mas talvez demore para o mercado se convencer um pouco. Tanto que nós enxergamos, então, dois dias de grande pancada. Que, obviamente, a galera entra em choque, né? É sempre assim. Lembrem-se, galera. Só voltar os dias um pouquinho, tá? Quando estávamos de volta ali acima do R$2,20, né? Regiões aqui dos R$2,00, estava tudo certo. Lembra? Ninguém estava desesperado. Dois dias de grande queda com algumas notícias de recuperação judicial e renegociação de dívidas. A galera já está falando de novo em falência. Já está falando de novo que já era. Que nunca vai recuperar investimento, né? Aquela galera um pouco mais rasa de pensamento. Que comprou lá, sei lá, nos R$2,00 e nunca trabalhou uma posição. Vocês realmente terão um pouco de dificuldade de recuperar investimento. Afinal, o PM de vocês foi para R$20,00, tá? Mas para quem trabalhou posição como eu mesmo, aqui no R$3,50, por exemplo, está um pouco mais perto, né? E basta algumas notícias positivas e acontecimentos aqui que a cotação deve dar pancadas para chegar lá. E aí fica a critério do investidor que tenha a tal da posição tomar a escolha de se desalavancar, de realizar tudo, de esperar, de esperar 100% de alto, 200, sei lá. Aí vai do pensamento de cada um, tá bom? Mas fica uma semana de pancada aqui. De dois dias, na verdade, né? Só quinta e sexta aqui que deram duas pancadas. Decidiram e definiram a semana do EBR3 para uma pancadinha de 33,83% de queda. De volta no E33. Ironicamente, no preço da UBS, né? LTAzinha, hein, galera? Atenção, vamos observando, tá? Cash 3, 6,17% de alta. Semana de 2,27% de queda. Deixo uma semana meio que apontada para o alto. São cinco semanas de quedas, né? Bem chatas, inclusive, ali da abertura, né? 21% ali. Mas mostra uma boa e feliz reação aqui, Cash 3. O volume tá ok, não tá nada fora da média, tá bom? E eu acho que existe, sim, uma oportunidade aqui. Acho que a alta no dia de hoje já é um bom exemplo. E, claro, compra quem quer, não compra quem quer. Tá tudo certo, tá, galera? De novo, já são quase três anos de canal. E, às vezes, cansa mesmo, é óbvio. Vou admitir que, às vezes, cansa, né? Parem de terceirizar a culpa, tá? Porque parece criança chorando, tá bom? Isso serve aí para quem fala isso, para quem pensa isso, para quem age dessa maneira, tá? Para quem não age, desculpa o incômodo aí. Segue o fio, tá bom? Cash 3, eu comprei mais, tá bom? Estou um centavo negativo da última compra. Mas sigo paciente aqui, esperando o ativo mostrar algum tipo de alta, tá bom? Tem bons percentuais aqui para subir. Mas talvez demore um pouco mais do que o esperado, tá? Irbizinha positiva aí. 0,05, né? Semana ainda de entrega também. São 13,5%. Não foi uma semana fácil para irbizeiros e oizeiros, né? 18,33 foi a mínima da semana? Não, foi 18,27 no dia de ontem. Hoje foi um dia de briga aqui em irbizinha, né? Chegou a bater 2% de alta. Logo derrocou e tentou reagir um pouco no final. Sem grandes resultados aqui, né? Irbizinha aí de alta, mas semana de queda. Grande queda ativo lá no fundo do poço. O balanço vem dia 8. Atenção, tá? Uma boa reação aqui foi tasa 4, né? E subiu, devolveu e voltou a subir. São 2,58 de alta, que na semana se traduzem em 4,97 de correção. Taurus tasa 4 aí não tem uma semana muito boa também. Mas tem um dia bom. Tem uma pernada de queda se prestar atenção aqui, né? Até parece que nós temos na verdade. Na verdade, um... Ih, filho, eu sempre esqueço isso aqui, né? Pera aí. Ai, ai. Um canalzinho de baixa, né? Canalzinho de baixa. Parece que tá se formando um canalzinho de... Ih, caramba. Cadê esse aqui? Isso. Tá? Olha lá, bonitinho, né? Vou até deixar ele diferente aqui, vai? Vamos deixar esse canalzinho de baixa aqui... Pontilhado, tá? Aumenta um, bonitinho. Aí, olha lá. Canalzinho de baixa, se prestar atenção aqui numa tasa 4. Claro que a proximidade na parte de baixo aqui... Talvez motive um pouco de compra pra voltar pro 15,40, tá? Enfim, eu acho que vale a pena o aporte. Acho que tá em preços bons já, novamente. Acho que a proximidade do 11,75 não volta mais, tá? Mas foi uma semana de queda de qualquer maneira. E o canal de baixa se aparece aqui no gráfico diário. Cogna, 1,02% de alta de uma semana de 6,6% de queda. Feio, né? Nós temos aqui Duke 3 caindo 0,30, um pouquinho mais moderado. Anime 3 subindo 0,62, ainda atrás de Cogna. Ter Educacional subindo 0,57, tá? Cogna foi a melhor no dia de hoje, que poderia ter sido melhor ainda, né? Chegou a bater aqui uma alta de 4,61. Se nós considerarmos a abertura e o fechamento da outra semana, né? Chegamos a diminuir o perjú pra 3,27. Mas fechamos aqui com 6,6% então de queda. Setor Educacional, toda a bolsa apanhando, né? Olha lá a Gafisa, 2,34. Falamos de Gafisa no vídeo que saiu por último aqui do canal. Semana de entrega também, né? 8,88. Já falei, cotação vai retornando ali a patamares de mínima ali de dezembro, que são boas chances aqui de cotação pra aportes, caso tenha interesse. Então tomem cuidado que continua sendo um setor de construção e incorporação. Gafisa tá passando por um processo meio demorado, eu diria, tá bom? Vai com calma aqui pra Gafisa, beleza? São semanas e semanas de queda, né? Não para de cair aí. E nós temos mais uma de 8,88% de queda. Não é pouca coisa, tá bom? Semana que vem a gente cair mais 8,88%. A gente vai lá pra 6,48%, tá? E daí se na outra semana a gente cair mais 8,88%, 5,91%. E se cair mais 8,88%, a gente rompe mínima, tá? Então só pra vocês terem noção que não é pouca coisa, tá bom? Então atenção pra Gafzinha aqui, tranquila, tá? JHSF 1,42% de queda. Mais um ativo que sofre aí as consequências do macro. 9,72%. Tocou no 4,30% no dia de hoje, num ânimo de curto duração, né? Uma espancadinha aqui. Olha, tá de graça, hein? 9,72% aí, tá de graça essa JHSF. Realmente interessante aqui para aportes, tá? Eu sigo comprando, por exemplo, beleza? Atenção é que um retorno até o 7 aqui deve trazer uma boa alta, né? Só tá difícil voltar, né? JHSF é um exemplo do que aconteceu no segundo, pós-segundo turno, né? Olha lá, hein? Quedinha violenta, tá? Pegue o fio, né? Via também, olha lá. Via tá rotadinha da via, né? Só caiu, né? 4,92%. Eu dou risada, mas eu tô dentro do ativo, tá? Estamos aqui nas mínimas desde 2016, né, galera? Olha lá, 1,74%. Antiga mínima era em julho ali de 1,76%, né? Nossa via cai 11,22%. Que tranqueira. Amer3, 3,77%. Daqui a pouco a gente busca a cotação da Americanas aqui, hein? Viazinha não para de cair. Magalu cai 4,13% também. Até parece que fica com ciúme, né? E cai 16,34% ali, devolvendo todo aquele esforço de janeiro, né? Só não tá pior que a via, que tá negativadíssima, tá? Varejo segue sendo varejo, tá bom? Varejo segue barato, na minha opinião. Não é para qualquer um. Realmente não é para qualquer um, tá? E também não acho que é a melhor oportunidade da bolsa neste momento. Varejo segue apanhando horrores, né? Varejo brasileiro vai mostrando aí que é possível sim mais quedas depois do poço ali, né? Tá no fundo do poço, tá caindo mais, né? Quem diria que iria cair aqui mais 24% aqui em fevereiro, né? Se a gente pegar o fechamento de janeiro, né? Mais 27%, né? Horroroso, né? Segue o fio aí, cenário macro, né? Gozan 0,14% de alta. Mais um ativo que mostra o dia de hoje, né? Que subiu e devolveu, né? 2,33%. Temos uma semana leve, leve, levemente positiva. 0,27% positiva. Não tem nem muito o que falar por aqui, né? A S4 cai 3%, 3,08% na verdade. E nós temos ainda o final de fevereiro. Talvez essa semana ainda influenciada pelo final de fevereiro, tá? Linha de tendência de baixa, ainda muito vigente no gráfico semanal. Resta observar, tá bom? Grandes bancos, reação quase que ínfima, né? 1,12% de alta, respeitando aqui o nosso Banco do Brasil no 37,69%. E a semana não nega a queda de 6,5%. E pra um grande banco, né? 6,5% pra um grande banco é tipo aqueles 33% de queda da Oi, tá bom? São nuances diferentes pra ativos, tá? Muita queda pra Banco do Brasil, tá bom? Bastante queda mesmo, né? Vamos torcer aí pra uma retomada, né? E Bradescão, 0,55% de alta no dia de hoje. Deixo uma semana de 3,31%. Bradescão talvez busque o 11,72%, tá? Quem estiver aí esperando, de repente, vale a pena deixar uma ordemzinha por lá. Não é recomendação, mas tá feio, tá bom? Tubi 4, 0,12% de alta. E Sambi 11, nós temos 0,67% de queda. Único grande banco que deu uma quedinha, tá? Prio 3, 2,21% de alta. Recupera um pouquinho da semana, que ainda fica negativa, né? O 7,69%, apontou pro alto. Os analistas, né? Dizem que está tudo muito bom aqui. Parece que foi só um bear trap mesmo. Só toma cuidado, tá? 3R sobe 4,89%. Vai respirando, né? Tipo, tá se afogando e respira um pouco, né? Recupera um 1,24% de alta, né? Enalta, nós temos aqui 0,16% de queda. Eneva, nós temos 0,18% de alta. E Petrobras, que a gente vai chegar lá daqui a pouco, 4,30% de alta. Meio que retoma o que caiu, tá? Eletrobras, 1,24%. Vai transcendendo fundos aqui, né? 32,66%, agora região de suporte. Ali com a semana de 5,07%. Eletrobras surpreende em suas quedas, hein? Os investidores já fugiram por causa do papo de reestatização. Parece que continuam fugindo agora por causa do papo do macro, hein? Horroroso está aqui, Eletrobras. Eu seguirei aportando a bichinha aqui tranquilamente, tá? Atenção para a Eletrobras aqui. Oportunidade rara, tá? Sabesp 0,87% de queda. Sanepar 0,06% de alta. 0 a 0, né? Copasa 1,07% de... 1,07%? 1,07% de queda. E nós temos uma semana de Sabesp, né? Que não segurou aí, infelizmente, o papo de privatização. Mas já chegando perto daquele 51% de novo, né? E o gráfico semanal aqui fica 2,41% de queda, tá? Já uma Sanepar, fica um pouco menos pior, né? 0,06% de queda. Contrapondo aí o 0,06% de alta do dia de hoje. Briga no 17,05%. Sanepar um pouco mais estagnada, né? Eu ainda prefiro Sanepar, tá? Mas, enfim, tem gente que prefere Sabesp. Talvez realmente aí o resultado de uma privatização. Jogue o ativo, de repente, para 100 reais, né? Não duvide, tá? O mercado é muito louco. Pose 3,07% de alta, mais um dia de negativo, né? Entra a Day, no caso. Nós temos 4,08% de alta na semana. Trazendo um pouco de resposta depois daquela briga ali na segunda e na terça. Abaixo do 6,78%, tá? Então, agora são três pregões acima. Ainda assim, não coloco a mão no fogo. Mas, de fato, o gráfico semanal deixa meio que apontado aí para uma altinha, né? Atenção aí para a bichinha. Vale 3,034% para somar na semana. Poderia ter sido um pouquinho melhor. Afinal, ela foi um pouquinho melhor durante o pregão. São 1,77 bi. Gráfico semanal de engolfo de alta. 5,01% no semanal. Tá bonito, hein? Valezinha acordou, parece, hein? Se as semanas da Vale forem muito boas daqui a um tempo, talvez Ibov realmente reaja um pouco contra o resto do mercado, né? CSN 2,64 de alta. Vai um pouquinho melhor. TEM 3, nós temos aqui 2,46 de alta. Retomando os 5 reais para quem rodou e confiou. Muito bom, tá? Os em Minas 1,13 de alta. GGBR aí nós temos 0,51 de queda. Igual 4, nós temos 0,54. Ovelha negra aqui da galera, né? Igual GGBR. Surpresa ou não tão surpresa assim? Porque eu avisei isso daqui um milhão de vezes, ainda mais lá na área de membros. Mas eu avisei aqui aberto no canal também. Se você não é membro do canal, tá dormindo no ponto, galera. Por menos de 1 real por dia. Menos de 20 reais por mês. Você me acompanha de perto. Você não fica preso só em OI, só em RB. Você começa a pegar as boas oportunidades da bolsa aí. Deixar o seu patrimônio um pouco mais maduro, tá? Embraer. Uma semana de 11,63%. Adiciona 3,28. Poderia ter sido melhor? Poderia, tá? Mas ó, eu já estou acumulando aqui 28% de alta em Embraer. Em o quê? Três meses, né? Estamos indo para o terceiro mês agora, tá bom? Ou seja, duas Selics em três meses, tá bom? Tá ótimo. Gostaria de ter comprado mais? Sempre depois que sobe um ativo, a pessoa vem e fala, nossa, devia ter comprado mais. Não adianta, depois já foi. Por isso que eu falo. Não fique com esses pensamentos, tá? Embraerzinho aí, dizem que está subprecificado. Então não pretendo colocar mais capital por enquanto, tá bom? Segue o fio aqui para uma Embraer. E está subindo, hein? Está subindo bonito. Ali ontem mesmo eu comentei sobre a busca até o 19,15, né? Que eram 10%, agora já não é mais. Agora é 6, tá? E segue subindo, né? Deu uma corrigida, mas deu pancada de alta. Foi muito bem no dia de hoje. O gráfico semanal deixa força de compra. Tensão para a Embraer, hein, galera? Vamos lá. Gol 4, 1,38. Desanimou, né? Infelizmente, né? Deu um percentual de alta até mais, 4,5. Mas fecha 1,38 de alta. 9,20 de queda no semanal, hein? Agora, azul 4 surpreende um pouquinho mais. Eu fico feliz porque eu comprei azul 4 esses dias. Tanto azul 4 quanto cash 3. E a semana de azul 4 com esses 6,63% de alta. Fica 4,99 de queda. Uma reação um pouco mais forte aqui. Percentualmente, pelo menos, em azul 4. De olho nas aéreas aí, segue o baile, hein? Ó, multi 3, 4,63 de queda. Muito violento. Vira a semana para 4,28 de queda. Não pode elogiar os ativos que eles devolvem. 25,40 veio com pressão de venda horrorosa, né? E GTI cai 3,17. Parece que é mais algo do setor macro mesmo. Mas alçou 3, entra aqui com 0,55 de alta. E nega essa ideia, né? Cine 3,026. Então, a queda fica realmente para multi 3. Que surpreende, hein? A semaninha ficou feia, hein? Sinto muito. BMG B4, 0,98 de alta. Não há muito o que comemorar. Mas uma semana de alta, de qualquer maneira. 0,98, pois estávamos no 0 a 0, tá? Johnny BMG, hein, galera? Está dançando aqui no fundo do poço, hein? Atenção, hein? O mercadinho está segurando nessa região. Percebemos uma ausência de venda, tá? Bepan 4, nós temos 1,4 de queda. Bepac 11, nós temos 0,57 de alta. Finalmente, uma reação de Bepac 11. ABC B4, 0,88 de queda. Burrisul, 0,72 de alta. Tudo meio que no marasmo ainda, né? Loja Sender, 1,93 de queda. Traz semana de rompimento de mínima aqui, com 0,663 de queda. Semaninha de pancada, tá? E a gente passa pelas manjadas aqui. Marisa, 1,64 de queda. Guararapes, nós temos 1,89 de queda. TIA B3, 24... Nossa, olha isso daqui, galera. TIA B3, 24,77% de alta. Depois de 13,37 de alta. Deixa uma semana absurda de 35,32 de alta. Por causa de um bom balanço, tá bom? Você realmente surpreendeu? Pelo que eu vi, foi um bom balanço. Eu acho que é isso, tá? Surpreendente, tá? Surpreendente pra quem comprou na baixa. Por isso que eu falo, é momento, né? Vai do momento que você compra as coisas, né? Galera, adora falar mal de ativo. Mas esquece que a grande culpa é do próprio investidor. Seja pra Oi, seja pra Bradesco. Seja pra IRB, seja pra Vale, tá? Tudo depende do momento que você compra. Então, para de ficar chorando em redes sociais, tá? Comece a tomar atitude nas horas corretas, né? E aí, gerenciar um pouco melhor o seu patrimônio, por exemplo. Eu vejo que falta muito gestão financeira pra galera. Principalmente no quesito aportes, tá? Então, olha. Quem comprou CEA aqui na baixa, tá com 37% de lucro. Quem comprou aqui um pouco mais alto, tá com 14% de deságio. Tudo vai da onde você compra o ativo. Fica um pouco de lição aqui pra vocês, tá? SBFG, então, 5,52 de queda. Viva 3, nós temos 1,22 de queda. Soma 3, nós temos 1,49 de queda. E Arezzo, nós temos 2% de alto, pelo menos, né? Mas o destaque fica pra CEA, tá? Bif3 sobe 7,27, traz a reação de novo. Lá pro 11,90, uma região que não deveria nem ter perdido, né? Mas perdeu. Semana de 2,43% de alto. Dá uma positivada boa aqui, Bif3. Não acompanha o motivo. Talvez o negócio de bivaca louca lá, nem sei o motivo, tá? Mas subiu. 0,30 aqui de queda pra BRF. JBS e S3, nós temos 1,6 de alta. E Marfrigzinha, nós temos 1,8 de alta. Frigoríficos reagindo, mas o destaque é Bif3 mesmo, né? Destaque mesmo é Banco Inter, caindo 3,81. Deixa uma semana de 8,27. Testando região dos 10 de novo, hein? Olha, Banco Inter entregou muito mesmo, hein? Não para de entregar, tá? Nubank fez o que hoje? 0,25 de queda, testando os 4 reais. Um pouco mais ameno aí. Tá feio o negócio aqui, hein? Banco Inter fez que ia, mas fevereiro e março anda punindo, hein? Tá feio o negócio, hein? Vamos lá. LocalWeb, 3,71 de alta. Reage um pouco, mas deixa uma semana de queda também. 6,86. E o ativo fez um Bear Trap, será? Ou será que é rompimento mesmo nessa região? Sei lá. Prefiro não opinar, mas eu não compraria LocalWeb agora, não. Acho que tem coisa melhor. Triunfo, 1,19 de queda. O ativo segue rompendo mínimas, né? Gráfico semanal de 4,6 de queda, mais 1,19. Tá feio, né? Menos de 200 mil de volume, realmente assumindo aí que é um micaço, né? O ativo só cai, né? Petrobras, 4,30 de alta. Semana fica quase positiva, hein? 1,04 aí de queda. E deve voltar ali para o 26,59 na semana que vem, né? Mais 3,5% aí de alta. De repente, já sinalizando aqui uma alta da Vale junto com Petrobras. Uma alta dos mercados aí junto com grandes bancos, tá? Porto Belo, 1,20 de queda. Gráfico semanal fica 2,81 de queda. Atenção para o rompimento aqui do 6,68. Feio, né? Continua caindo. Tinha-se 3, 0,66 de queda. Acentua a semana para uma correção de 3,54. Fecha perto das mínimas nos 12, na verdade. Fica feio. Vivo caiu 1,04. Não gostei desse movimento da TIM. Mas eu acho que está acabando essa queda aí. Acho que em breve veremos o ativo de volta lá no 3,24, né? Buscando 3,83. Atenção aqui para o Matin, hein? Atenção, tá? B3, C3, 0,66 de queda. Semana positiva, né? Semana de 1,25% de alta aqui para uma B3, C3. Ainda acho que vale muito a pena. É um dos ativos aí mais tímidos da bolsa aí que eu acho que vale muito a pena ter em carteira. Tá bom? VEGzinha, 0,82% de queda. Negativando a semana, hein? 0,05 negativa, né? E vai rompendo ali o 38, 33. Em breve, será? Tá muito lateral, né? VEG já deu o que tinha que dar. Agora tá lateralizando. Melhor você perder dinheiro do que lateralizando. Não, tô brincando, né? Mas enfim, tá chato, né? Fica chato. CVC, 0,36 de alta. Estagnada também. Semana de entrega violenta também. 17,65. CVC aqui realmente vai drenando capitais. O meu incluso ali na carteira pública, tá? Talvez eu traga um trabalhinho de posição aqui para uma CVC, para pegar uma acordada do ativo. Mas por enquanto não pretendo, tá? Pets 3, 2,21% de queda. Semana de pets aqui fica 10,55. Entrega mais do que deveria, na minha opinião. Não gostei aqui do movimento de pets, tá? E o home lá no 1,96 de alta. Semana de alta de 8,25. Engolfo de alta para home 3. Mas o dia de hoje foi muito defendido. Não teve força de rompimento do 17,24 por duas vezes, né? Ficou meio estranho, tá bom? E o nosso mercadinho, então só para acabar aqui de vez. Fica 0,42 de alta apenas, mini índice. 0,26 de queda apenas no nosso querido dólar. Bov 0,52. Não dá para falar nada. É apenas um respiro de mercado. A situação brasileira continua complexa até demais. Assistam o vídeo que saiu agora há pouco no canal aqui. Tem uma surpresa no final que é sobre macro do mercado, tá? Vale a pena. Fechamento de semana 9 ficando por aqui. Daqui a pouco tem pós-mercado na plataforma de day trading. Amo vocês, partiu. Beep, 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 beep,